E aí galerinha, São Paulo paraquedas no Domingão, estamos aqui com a Tânia que veio passar de paraquedas, e aí moça, você tá bem? Estou ótima, primeira vez, me fala aí de onde surgiu essa ideia louca de você jogar no avião, chega pra cá Acho que tá na lista das coisas que eu quero fazer antes de morrer E aí, a expectativa do salto? Não, tô super animada, espero que você esteja Ah vai, com certeza, vai sobreviver Seguinte, eu já tô aqui toda equipada, pronta pro salto, bora lá pra cima se divertir? Vamos Seguinte, nossa aventura começa a 12 mil pés de altura, mais de 200 km por hora em cada livro, eu vou estar lá registrando tudo isso pra você, beleza? Toca aqui, seja bem-vinda, bom salto pra gente, até daqui a pouquinho, valeu Tchau E aí E aí mulher, vamos lá pra cima Tá preparada? Sim gente, a decolar que é autorizada Pra voltar agora só de paraquedas Bora voar? É nóis, valeu E aí mulher, tudo bem? Curtir o passeio aí E a vista aqui de cima Seguinte, ó Dá uma olhada nesse reloginho aqui Estamos chegando agora a 6 mil pés Só metade do caminho Vai na certa É isso aí Vamos subir mais, beleza? Aí só, a próxima vez que eu ligar essa câmera Aquela porta ali vai estar aberta E a gente vai estar se jogando nesse avião, beleza? Bora, bom salto pra gente Deixa eu ligar, tá certo? É, é, é É, é, é É, é 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 Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Tudo bom? Adorei. Valeu a pena a brincadeira? Valeu, muito bom. Conta pra gente qual foi a melhor parte de tudo que eu cheguei. Tudo. Doideira? Faria de novo? Vou fazer. Parabéns, mandou benzaço. Valeu, Ericão. É isso aí. Galera, São Paulo paraquedismo vem pra cá. Valeu. Galera, São Paulo paraquedismo. Eu sou Eric Pazambuja. Hoje é domingão e a Tânia vai saudar de paraquedas. Ela vai pela primeira vez e vai se jogar do avião. Vamos ver como é que é. Olha só. Essa moça aqui, ó. E aí, Tânia? Tudo bem? Vamos lá no sol. E aí, beleza? Estão preparada para se jogar do avião? Acho que eu estou. Primeira vez, né? Primeira vez. E aí, qual que é dessa aventura? Falei que está na lista das coisas que quero fazer. Hoje que a gente risca mais uma. Bora lá então? Vamos lá. Bom salve para a gente. Bora se divertir que é nóis. Se não pode se divertir. Tchau, tchau, tchau. E aí, vamos. E agora? Vamos lá. E aí, velho. E aí, velho. E aí, velho. Daqui a pouco a gente vai se jogar. A gente vai tirando só na metade ainda. Tá. Vê? Vamos lá. E aí, gente. 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 E aí, mulher! Uh, adorei! Maravilhoso! Maravilhoso o salto! É dois, aleatória! Nossa, maravilhoso! Parabéns pelo seu salto! Valeu, que é nóis! Faria de novo? Vou fazer, com certeza! Parabéns! Parabéns pelo seu salto! Tânia! Galera, você apoia a Tânia nas alturas! Vem cá, Tânia! Vem cá! Tô com dois de ouvido! Abra a boca, fica um bocejando! Oi? Dá um bocejo! Vem, guarda, tá ligado! Grada? Tá bom! É nóis, galera! Essa foi a Tânia aí, Dunguinha, Suérico Azambu, de São Paulo Parabéns! Tânia! 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 Obrigado.